Olá, bom dia a todos. Nesta quinta-feira, a presidenta da República, Dilma Rousseff, participa da cerimônia de posse do novo ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do novo ministro da Justiça, Eugênio Aragão, do novo ministro da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, Mauro Lopes, e do novo ministro-chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, Jacques Wagner. A cerimônia está marcada para as 10 horas da manhã, bem aqui no Palácio do Planalto. E na noite de ontem, a secretaria de imprensa da Presidência da República divulgou nota oficial esclarecendo que o novo ministro da Casa Civil, Lula, já havia sido nomeado no dia de ontem pela presidenta Dilma Rousseff, em ato publicado inclusive no Diário Oficial da União, e que como Lula não sabia ainda se compareceria ou não à cerimônia de posse, a presidenta encaminhou o termo de posse para a sua assinatura, que só seria utilizado caso confirmada a ausência do novo ministro. A nota repudia com veemência a divulgação da conversa entre a presidenta Dilma e o novo ministro da Casa Civil, o que, segundo o texto, afronta direitos e garantias da Presidência da República. O texto informa ainda que todas as medidas cabíveis, judiciais e administrativas, vão ser adotadas para a reparação da flagrante violação da lei e da Constituição da República cometida pelo juiz autor do vazamento. Em outra nota oficial, a secretaria de imprensa da Presidência da República divulgou cópia do termo de posse assinado na tarde de ontem pelo ex-presidente Lula, informando que a presidenta vai assinar o documento na solenidade de posse nesta manhã aqui no Palácio do Planalto, estando presente ou não o novo ministro da Casa Civil. O texto esclarece ainda que a transmissão de cargo entre o novo ministro Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Jacques Wagner está marcada para a próxima terça-feira. E o texto esclarece ainda que no diálogo divulgado, a expressão para a gente ter ele significa para o governo ter o termo de posse assinado pelo ex-presidente Lula para, em caso de sua ausência, o documento poder ser utilizado aqui na cerimônia de posse. Por fim, a nota oficial divulgada pela secretaria de imprensa afirma que o diálogo entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidenta Dilma Rousseff foi realizado com base nos princípios republicanos e dentro da estrita legalidade. João Pedro Neto, direto do Planalto. João Pedro Neto, direto do Planalto.